Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Estou arrumada aqui para o vídeo de piores livros que eu lendo em 2022. Eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo, até porque eu precisei solucionar 10. E dentre os 10, não são livros ruins todos, tá? Teve muitos aí que foram 3,5. Aquele ok, regular, né? Tipo, bom, mas nada demais. Então, eu pensei muito se eu fazia... Até porque eu não gosto de falar mal de livros, né? Eu gosto de gostar do livro e falar bem. Mas pensei bem e vou falar sobre os piores. Então, os livros que eu menos gostei dos que eu li em 2022. Eu li muita coisa boa em 2022, mas teve aqueles ali que... Não. Então, curte esse vídeo já, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos, então, ao vídeo em décimo lugar, eu coloquei Disquite para Titias. Eu sei que muita gente amou esse livro. Eu acho que eu não vi ninguém falando mal desse livro. Posso estar enganada, mas eu acho que eu não vi. Pelo hype, por tudo que falavam, eu estava com uma expectativa maior. E eu... É legalzinho, tá? Por isso que está em décimo lugar, porque não foi o que eu mais desgostei. Então, está naqueles livros ali que foram ok. Mas eu fiquei... Ao invés de ficar interessada com todas as atrapalhadas que eu aconselho, eu ficava realmente muito agoniada. E agoniada de verdade, né? Aquele agoniada tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Agoniada de verdade. Gente do céu. Eu lembro que a menina mata um cara e aí ela chama as tias para ajudar. Muita coisa acontece e, obviamente, não é nem por não ser real e por ter que ser totalmente, assim, abstrair para ler o livro. Preciso tomar água. Gostaram da minha garrafa gigante? Enfim. Mas nem por isso, assim. Simplesmente esperava mais e fiquei muito agoniada. Então, não conseguia dar nota mal para o livro. Em nono lugar, Every Summer After. E esse livro foi um livro ok. E eu gostei. Acho que dei 3,5. Mas, assim, já entrei nele sabendo que ia ser muito parecido com O Amor e Outras Coisas da Christina Lauren, que eu gostei muito. Acho que dei 4,5. Não tenho certeza. Só que... Tem muita coisa ali que eu... Tem uma coisa específica ali que eu não consegui, gente do céu. Achei absurdo, assim. E... Não sei o jeito que ia ser resolvido as coisas, sabe? Principalmente esse fato ali que eu não gostei. O jeito que ia ser resolvido. Ai, não sei, gente. Achei... Além de ser muito igual ao que eu já tinha lido, mas isso eu já sabia. Eu não gostei do jeito que as coisas são solucionadas. Então, tá aí no lugar. Em oitavo, coloquei Dilucob com o Amor. Eu já tinha dado um spoiler no vídeo de Melhores do Ano que ia ter um da Mariana Zapata aí nos piores do ano porque teve um dos melhores do ano. Se você não assistiu, por favor, assista. Mas... Eu não sei se é porque os outros da Mariana Zapata eu li em inglês. Esse eu li em português. Eu não sei se é a tradução, mas eu acho que não. Porque eu... Ah, assim. Era um pouco melhor em inglês algumas coisas que eu não gostei. Mas algumas também tinha no original, sabe? Então... É muito... O jeito que ela se expressa parece que ela é muito mais nova, assim. Muito palavrão, muito... Tipo... Se você quer provar que uma pessoa é chata, é bocuda, eu não sei se ficar escrevendo o jeito que a Mariana Zapata escreveu essa menina é o melhor, sabe? Eu não gostei muito do jeito que ela escreve essa menina. Muito insuportável. E a história ali, eu tava com muita expectativa porque é de patinação no gelo ali, um casal em estilo lovers. Então eu tinha essa expectativa. Mas a menina era realmente muito chata. Então eu dei três e meio, se eu não me engano. Assim, uma nota boa, né? Eu gostei. Depois ali que eu tive que abstrair disso e foquei na história. É uma história que eu gostei. Mas, assim... Sabe? Não gostei da menina. Aí, em sétimo lugar... Décimo, não. Eu sempre erro nas partes. Sétimo lugar. One Last Stop. A Última Parada. É, A Última Parada em português. Um livro que eu gostei, tá? Falei bem quando eu li. Gostei! É um livro de uma menina... É meio fantasia, assim. Uma menina entra num trem. Ela fica presa lá pra sempre. E essa outra menina entra e vê ela. E lembra dela. Só que as outras pessoas, se eu não me engano, não lembram dela. E aí ela... Vai ser o romance das duas ali. Eu só não... Eu não senti a química, sabe? Nas duas. Tinha uma química física, mas não de personalidade. De por que que elas se gostavam. Eu não senti muito isso. Os personagens, assim... Fora as duas, os personagens de fora. Nossa, maravilhosos. 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 Amei. Mas, assim... O relacionamento das duas em si. E como acaba... Eu esperei que... Eu esperava que ia ser totalmente diferente. É... Eu achei meio... Hum... Ok. Sabe? Nada demais. E... Sexto lugar. É que é cada vez pior, tá? The Legacy. Que é o livro aí de contos de off-campus. Da L. Kennedy. Tem dois L. Kennedy aí nos livros de Piore. Mas... Gente... Assim... Ninguém precisava desse livro. Claro que... Ai, pra vender, dá pra saber o que acontece depois. Não tem nada de muito ruim, mas também... Eu me saia meio... Tá, não precisava disso. É ok. É legalzinho. Nada demais. Aí, um polêmico, gente. Em quinto lugar aqui. Polêmico, polêmico, polêmico. Quinto? Não, não, não. Calma, o polêmico tá em quarto. Em quinto, missão romances. Talvez seja o polêmico também. É o segundo do Clube do Livro dos Homens. E eu tava com expectativa pra história desse cara em específico. Em específico como que ia ser o romance dele. Mas eu não gostei muito. Dei três estrelas. Achei meio ruim, assim. Aí, dei três estrelas pela tentativa. Aí, a biblioteca da meia-noite é o quarto lugar. E aí, assim, gente, esse é o favorito do ano da vida de muita gente. Eu não sei se eu li errado. Se eu li no momento errado. Gente, hoje tá difícil, porque eu já gravei um vídeo, né? Assim, não tem nada a ver com... Ah, não gostei da personagem. Achei só meio bobo, assim. Tenta ser um livro de autoajuda disfarçado de ficção. Só que daí, eu quero ver um livro de ficção. E eu entendo. Às vezes, tipo, no livro de ficção tem as citações. Tem as coisas, né? Que você pensa, que você é filósofa. Mas esse é muito descarado, assim. Tipo, e é isso aqui, gente. Pensando nisso aqui. Autoajuda, sabe? E aí, nada contra livro de autoajuda. Só que eu achei muito forçado, talvez. A história é de uma menina que vai pra essa biblioteca. Ela pode ver tudo que aconteceria na vida dela se ela tivesse feito uma escolha diferente. E é interessante. Eu até peguei uma indicação de livro. Nesse livro aí do... Turô. Turô, que não... Não, é do Valden e a vida nos bosques. Algo assim. E eu quero ainda ler esse livro. Então, venha aí em algum momento. Mas o som não foi pra mim, gente. Esse livro não foi pra mim. É interessante a menina, o que ela tava passando. E como vai acontecendo, né? O desfecho também. Do que ela pensa sobre o que aconteceu. Mas... Não gostei. Aí, em terceiro lugar. As Mil Partes do Meu Coração. Colin Luber, que é uma autora que eu gosto muito. Mas eu percebi que as coisas que ela escreveu ali mais no começo. Ou as coisas um pouco mais antigas. Esse aí nem é. Na verdade, é um lançamento não tão distante. Faz que uns dois anos. Ah, tá. É um livro de 2017. Ok. Assim. Cinco, seis anos. Então... Eu percebi que eu li Colin Luber na minha vida no momento certo. Eu comecei com... Hopeless. Que até tava conversando com a Elie, o Cararela. O Joe. E eu amei quando eu li das cinco estrelas favoritado. De aquele lá Sem Esperança. Que são dois livros. E eu gostei muito quando eu li. Daí tem Slammed. Que eu não sei. É Tradução é por Deus. Que é uma trilogia. Que eu gostei também quando li. Mas eu só li os dois. Porque daí eu não tive paciência pra ler o terceiro. Então, assim. Eu li no momento certo. Porque se eu li esses livros que eu li lá... Ah, acho que os primeiros que eu li foi novembro nove, inclusive. E é assim que acaba os primeiros ali depois de Hopeless. Talvez depois de Slammed. Mas não tenho certeza se foi entre ali. E, assim, novembro nove é um livro que, pelo que falam... Eu não lembro de nada que acontece. E pelo que falam é, tipo... Absurdo de... Absurdo, assim. E são livros que eu amei quando li. E não percebi essas coisas. E que se eu lesse hoje, obviamente, eu ia... Dar uma estrela, provavelmente. Assim como as mil partes do meu coração, eu achei problemático. Achei ruim. E dei, sei lá, duas estrelas. Então... Sabe? Eu li no momento certo. As coisas que ela... Que ela... Publica agora, eu amo. Então... É assim que começa. É... É assim que acaba tendo seus problemas. Mas eu ainda tenho, como queridinho... É... O outro lá, Reminders of Him. Que eu coloquei nos melhores anos também. Uma segunda chance. Se eu não me engano em português. É um livro que... Eu li ano passado. E amei. Dei cinco estrelas. Então, assim... O que ela lança hoje... Eu consigo ler hoje. Mas acho que as coisas anteriores... Eu não quero nem reler Hopeless, que foi um que eu amei muito. Porque eu... Gente, tenho medo. Que eu sei que vai quebrar esse encanto aí que eu tenho... Com os livros que eu li antes dela. Então, assim... Já me... Tem muita coisa pra falar. Eu acho que a Nicole Roufri já me prolonguei demais aqui. Good Girl Complex está em segundo lugar. Que é o livro da Elle Kennedy. Mas, assim, gente... Não. Esse livro tinha que estar em primeiro ali do pior. Né? Tá tudo errado isso aqui. Porque esse livro foi muito pior do que o que tá ali em primeiro. Então... Vamos arrumar agora. Inclusive, eu acho que o que tá em primeiro ali fica em terceiro. Vamos falar dele. Spoiler alert. É um livro de romance fofinho. Que tem uma premissa meio fanfic ali. Meio... Que a menina escreve fanfic. E o cara também, se não me engano. Eles se conhecem a partir disso. Fanfic de... Nem lembro do quê. E aí ela gosta muito dessas coisas. Ela vai pra aqueles... Comic Con. Uns negócios assim. E... Ela é gorda. É uma mulher gorda. Então, ela tem muito medo do que o cara vai pensar quando vê ela. Mas eles se conhecem de duas formas e não sabem que são a mesma pessoa. Enfim. É um livro legal. Mas que eu... Não achei nada demais também. Achei fofinho só. Então, não tem por que ele tá em primeiro ali. Só tá tudo errado. Inclusive, a nota dele é maior do que... Maior do que as minhas partes no meu coração. E maior do que o que realmente é o primeiro lugar. Arrumando ao vivo aqui. Que é... Good Girl Complex, gente. É o Kennedy. Eu sabia que vinha uma bomba. Mas eu pensei que talvez, por ser o Kennedy, eu ia gostar de uma coisa ali. E eu achei bombíssima, assim. Acho que eu dei duas estrelas. Porque era um livro que, mesmo estando ruim, me fazia querer voltar e ler. E eu ficava todo pensando, preciso ler. Porque tá... Quero saber o que acontece. Então... Mas é, assim, uma história que tem muitos problemas. Gente, do céu. E aí vai sair, acho que o segundo. Que é... Esses livros que, tipo, não é continuação. Mas tem os personagens ali. E eu não sei se eu vou conseguir, gente. Acho que eu não vou ler. Porque não dá. Não dá. Não tem salvação pra um negócio desse. Diferente do livro da Tessa Bailey lá. Que eu dei três e meio pra acontecer naquele verão. E aí o segundo eu dei quatro e meio. E amei. Mas não era tão problemático pro ver, sabe? Enfim. Então, arrumando. Em terceiro, spoiler alert. Em segundo, as meu partes do meu coração. E em primeiro, Good Girl Complex. E, assim, fechamos a minha lista de piores do ano. Com grande estilo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de ser aí um vídeo falando mal. Eu não quis dar muitos detalhes. Falando mal. Mas só pra vocês terem uma noção aí do que eu não gostei. Pra comparar aí com o que eu gostei. Pra vocês terem uma noção do meu gosto. E vem aí 2023. Então, livros que eu quero muito ler. Eu vou fazer a minha lista aí de 23 para 2023. E vou postar aí nos próximos dias. Então, se inscreve. Comenta aí qual foi o pior. Ou quais foram os piores livros que você lê em 2022. Porque eu amo saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Eu sempre fico vendo as listas de todo mundo. Então, conta. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.